Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui no Marcondi Som, vou afastar aqui um pouquinho que ele está abrindo agora o ponto né, eu peguei a caixa lá, eu tinha marcado de pegar 8 horas né, acordei 6 e meia, Marcondi saiu e abriu o ponto 9 e meia né, aí eu não, deixei o Marcineiro trabalhar até 10 né, cheguei lá 10 horas, ele não tinha nem pegado na caixa ainda, o Marcondi chegou aqui 8, não me avisou que já estava aqui né, eu esperando o Marcondi ligar, deixei o Marcineiro à vontade, aí eu trouxe a caixa aqui 10 horas, passei mal aqui em meio dia, me deu uma fome, tremedeiro, suor, cochilei meia hora, cheguei mal em casa viu, aí agora o Marcondi falou que 1 e meia pegava no meu som valendo e vai dar 4 horas já né, vamos ver se ele pega agora valendo, tem até 8 horas aí para entregar, ele disse que amanhã viajava cedo, na verdade eu viajo 12 horas né, amanhã se tiver um detalhinho ainda, se ele vier mesmo 8 horas, dá para ele fazer alguma coisa, mas ele está na mente que tem que me entregar hoje 9, 10 horas, qualquer hora né, vou mostrar a vocês como é que foi a caixa né, teve a tampa traseira do médio, teve, faltou foi coisa hoje lá ainda né, faltou 4 tampas, ou foi 5, aí carpetamos tudo, aquele perrengue todo, aí cola né, vou mostrar a vocês agora como é que está a caixa. Pintada de branca, vocês viram aí o glitter que eu botei né, vai tocar o DVD, ti, corneta, média de 10, alto-falante de 15, a cor que ela era antes aquela ali ó, tinha um lilás aqui nela, aí, está aqui a tampa do médio, mandei carpetar tudo, aqui vai ter um rackzinho do módulo, é retampar aqui né, os módulos retampar, a outra talba que tem aqui, cadê, deixa eu ver cadê, ah tá ali ó, vai ficar tipo assim ó, aqui tem outra tampinha aqui pra, pra instalar o DVD né, Aí o marco onde vai estalar tudo, passar os parafusos aqui, passar o fio né, vai ficar 2 módulos aqui, e a fonte e o processador. O marceneiro lá ele deu uma, uma queimadinha aqui né, Vamos ver se toca, pra não falar que não, eu acho que ele não passou o, a pedra aí o negócio né, a resina. Mas, será que mudou muita coisa? Antigamente eles colocavam aí umas fibras né, umas esponjas. Bora ver se, algum equipamento nosso está aqui, eu acho que não, não sei se esse módulo aqui é meu, O processador será, não. Pra me dizer que não, faltou a resina dentro, mas, não mudou muita coisa não, não. Não? Com a resina era melhor, por que que ele botou? Que era pra chegar aqui 9, não lembrei, foi tarde. É, eu tinha que chegar aqui 9 horas. Cadê a módulo que eu estou, Deus mora? Tá aqui. E agora, só que dá pra ele correr aqui, com essa resina? Demora a secar? Demora a secar, dá pra ele correr aqui com essa resina? Hum? Dá pra ele vir passar aqui ó. Ele é o culpadozinho com o mundo na lua. Dá pra ele vir passar aqui ó. Melhor vai rolar né, pra passar. Vai demorar um pouquinho parafusando né. Dá pra ir lá né. Não dá. Dois anos se passaram. Do último trio. Esse aqui é um trio de verdade né. O outro lá era dois médios, duas cornetas, dois twinks. Trio é esse, que é um de cada né. O trio raiz. É um médio, uma corneta. E um TI. O outro que eu tinha era um grave. Dois de oito. Dois cornetas e dois twinks. Ata. A circulação é me ver que o Ceará nem deixa. mas ele monta, ele monta bem, viu todo canto de dia que eu tinha um tampão eu tô lá em casa vendo um tampão, dois de dez que ele botou uma vez tocou muito, todo som que ele montou no gol preto, no gol vermelho o paredão grande, a gente levantou no muque aqui no caminhão pra estar em cima do carro dezoito quentinha é disso, você não vai embora não eu vou comprar as quentinhas tudinho aí eu vou comprar as quentinhas nossa super câmera aí a cor da caixa era essa a cor da caixa é isso só lá caiu se ele tivesse cerrado vai ter que ser em pé agora eu disse que era pra ter deixado era pra ter só essas ter deixado a parede aqui esse pólo aqui tem um som monstro pessoal marcondita pensativo tem que fazer o estudo aí tem que fazer o estudo aí e aí e aí galera esse foi o vídeo de hoje foi só uma pequena prévia né mostrei como é que o som ficou ele tá estudando ali fazendo as coisas e aí espero que tem gostar do vídeo eu vou desligar aqui agora a câmera né e vou ligar pro rapaz pra saber se dá pra colocar resina eu levo lá no carro e e ele faz lá né o adriano e aí quando eu tiver parafusando ali puxando os fios daqui uma hora né vou pegar bateria pessoal fecha cinco horas já é quatro e sete já e aí tem meia hora pra pegar vou pegar as frutas ali também pro pegar as frutas ali pro carnaval né manga morango e o limão que eu esqueci o nome o limão lá especial o próximo vídeo vai tá mais produzido um pouquinho tem uma academia ali e show de bola moro lá do outro lado pessoal o Fabrício fica vim pra ali ó enfim valeu pessoal até o próximo vídeo fui